Checa, estão batendo na porta, estão batendo na porta, Checa acorda, Checa acorda, levante que tem gente aí na porta, ah, Cristóvão Colombo, de jeito não há quem possa trabalhar cedo, mulher, eu que quero saber quem tu é, vai entrando aqui, não pede licença pra ninguém, onde é que você arrumou tudo isso, homem? Deus lhe pague, por você ter escolhido eu, ai que quer que eu fale mesmo, tragado, português claro mesmo, mas o negócio vai demorar muito pra começar, tem um pouco de paciência, e hoje a noite, no grande auditório, com as últimas criações de Mazaroff, Mazaroff esse não vai, não, 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 eu gosto dele Você não tá sentindo um cheirinho esquisito aqui? Eu não fui não Olha, mas tá um fedor desgraçado aqui, tá um cheiro ruim aqui, meu Deus Dona, tô, tô cismado com o seu sapato, dá uma olhada aí, pelo amor de Deus Ei, senhor, me dá licença, eu preciso sair Ah, então foi você, hein? Ei, freira, essa freira é um porrete, se eu fosse sorteira eu casava com ela Mas, gente, se casar de que jeito, se nós temos os dois casados no civil e na igreja? Então, você é besta mesmo, né, mulher? Então, o que que quer dizer casar no civil? Quer dizer que se civil, civil, se não civil, larga Ah, era pouco Você, você tá podre Você vai tomar banho, velho Faz um ano que a gente não toma banho Ah, você é porco no inferno Um ano sem tomar banho, Deus me livre, cara Eu fico seis meses e já não tá uma coceira danada O senhor sabe a falta que faz o marido? Ô, o que é isso, Dom? Isso é a pergunta que a senhora faz pra mim? Se a pobre nasceu, eu não venho botar nesse rolo, não Sempre sonhei com o casamento Mas Deus não quis Dona, não fique triste Tem tanta velha que casa É, a senhora não tá Pra que que a gente vai, né, enlogiar? A senhora não tá lá uma grande coisa, né? Tá, né? Tá meio esbarancada, mas ainda dá pra quebrar um gaio, né? Como é que vai, doutor? Bem, o senhor, como é que vamos? Muito bem É o senhor que vai apitar o jogo, hein? Como sempre, de costume, sempre essa bomba na minha mão Vai ser um jogo duro, hein? Duríssimo, sempre foi duro, né? Doutor O que é, rapaz? Quanto é que o senhor quer pra amolecer pro Corinthians esse negócio aí? Quero te quebrar a casa com a maçafada, sem vergonha, chamar a polícia Ah, que adianta bronquiar Eu conheço você Se o Corinthians perdeu, você não sai vivo da vida Que que eu vou acarar, sem vergonha, sacosa? Safada é você, sem vergonha Graças a Deus, agora eu tô estudando Muito legal Quando é que você tá estudando, compadre? Eu tô com a dona Josefina É? Ela é boa professora? Boa Eu falava errado, viu? Que nem corda, não é falava corda Ela ensinou eu a falar colda É colda O senhor sabe o que é uma colda? Não, eu colda não sei, eu conheço corda Não, corda tá errado, Caipira é que fala corda Tá errado? Ela falou pra mim que é pra mim falar colda Ah sim Sabe o que é uma colda? Colda Não é qualquer um que sabe Colda é um Não é, não é mesmo Colda é um balbão que engordou É, meu compadre, você é muito engraçado, muito engraçado Não, não é engraçado não, é português correto, ela falou pra mim Ela falou? Não, não, e ela não é professorinha não É uma mulher especial Você aí pescando, hein Betão? E lá no circo maior falatório da nossa filha O que é que tão falando dela? Tão falando que ela quer casar e saiu de carro com o moço Do que que ela saiu? De carro Ah, então até que tá bom, pior se ela fosse a pé O negócio é que lá eles não gostam que ela saia Ah, aquelas velhas são umas puritana quadrada Hoje em dia, se a gente não facilitar um pouco, a menina fica encaiada Larga esses peixes aí e vão embora, Betão Que coisa Aí beliscou e fugiu outra vez Vamos lá, Betão Rapaz, rapaz Já tá cá, volta aqui Volta aqui, já tá cá Hoje agarraram a menina E se amanhã se esvade e dergarei eu Faça bom, proveite Quem é mais importante? Eu ou a vaca? A vaca? A vaca? Taxi! 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 Está livre? Pode subir Vai, não vai Ah, não vai, não É que consente em botar uma gaiola dessas na praça Eu não tenho a culpa Se o senhor pegou o carro errado Errado por quê? Porque o ponto de papafila não é mais pra frente E viu por vir um carro destrabalhando? Proibir, proibir por quê? É muito pequeno O carro não é pequeno, o senhor quer grande demais Bom, vamos fazer uma nova tentativa? Vamos, vamos Bota o pé primeiro Vê esse carro que enviai Foi ou não foi? Só que é carro Vê esse carro? Ai, eu dei um bicho! Toda vez que te peço alguma coisa, é sempre a mesma história. Eu já não aguento mais. Você não é gente. Você não é... Um trânsito qualquer perigo. Injoado. Que bom. Que que a Sá está querendo, mulher? Eu queria falar com você. Você sempre foge de mim? E aqui na estribaria é lugar de conversar com mulher? Pois é, eu sei lá que não interseguei, porque eu sou casado e estou de respeito. E vai embora. Vai embora por quê? Vai. A vida está dura, Sá. O senhor não sabe o que nós estamos passando. Nós fazemos isso. Para lidar. Por que que o senhor não ajuda nós, pelo menos nos princípios? Como poderia ajudá-lo? Ué, o senhor podia, cada criança que nasce, botar um chequinho de 500 mil cruzeiro no pescoço. Isso para principiar a vida, né? O resto o senhor manda depois. Eu acho que eu vou morrer. Que nada. Até que você está forte, corado aí. Que nada. Eu estou sentindo a morte chegar. Está vendo essa? Olha, é tudo para você. Virgem? Quanto dinheiro? Onde é que você arrumou tudo isso, homem? Foi tudo que eu juntei a vida inteira. Quer dizer que você nunca casou? Não. Qual é o seu signo, Nhonhão? Eu sou de virgem. É destino. Quer dizer que agora já... De jeito nenhum. É, Nhonhão, a vida é assim mesmo. Você queria casar, não tinha dinheiro. Juntou dinheiro, agora tem dinheiro e, né, já não dá mais para casar. Já está fora de distribuição. Fica com esse dinheiro e faça bom proveito. Deus lhe pague por você ter escolhido eu para ficar com o merdeiro seu. Está aí com tosse ainda, meu Deus. Eu só quero que quando eu morrer, você deixe escrito numa pedra assim, ó. Aqui já é um homem que guardou, guardou. E no fim foi guardado. Sabe, dona Freira, conforme nós estávamos conversando lá dentro, o seu Pedro está errado. Porque a senhora, veja bem, foi ele que criou. Mas ele não é o pai. Segundo, a situação não é fácil de resolver. Ele a estima como filha. E o senhor também. Pois é. Mas está empatado. Porque ele é o pai falsificado. Agora, o pai mesmo do parágrafo é o velho aqui. Mas o senhor já falou com o seu Pedro que o senhor está querendo levar a menina para sua casa? Quem é que falou em levar a menina para casa? Eu estou dizendo que eu sou pai e eu tenho amor na menina. Não quero ficar longe. Mas o senhor não está longe. Como a senhora está por fora, dona? Seu Pedro foi lá em casa e falou para nós assim. Se vocês chegarem perto da menina, se vocês conversarem com a menina, eu mando passar fogo no sexto. É que o procedimento dele é desumano. Eu vou falar com a Celeste. Então aproveita e levar isso aqui lá para dentro. Está bem, Sr. Cidismundo. O senhor não foi convidado. Mas se quiser aproveitar a festa, o prazer é nosso. O meu prazer é ouvir você repetir o que falou do meu pai. Pessoal, vossa mulher e as crianças para fora, só que coisa boa não vai acontecer aqui. Não vai mesmo se você não engolir o que disse. Eu disse é apenas a verdade. Que meu pai é ladrão? E que vive cercado de ladrões? Foi, foi mais ou menos isso. Então você vai engolir tudo? Que larga! Eu mato, desgraçado! Nossa, Vigalho! Uma benção, pai. Deus te adençoe, meu filho. Não faço mais isso, Vigalho. Não, isso não é fácil. O que é isso, meu filho? Lembre-se do mandamento da lei de Deus. Não matar. Benção, Vigalho. Deus te abençoe, meu filho. Eu não estou matando, não. Eu só estou treinando pontaria. E olha, eu não estou errando um. Quer ver? Olha. Vamos. Errou. Errou, não. A garrafa que se abaixou. É verdade. E aí, vai. 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 Pastor, eu estou notando que dia a dia nossa banda está diminuindo. O que é que está acontecendo? Ninguém mais quer tocar na banda, seu padre. Como? A nossa banda, a nossa lira, a nossa corporação musical sempre foi o nosso orgulho. Todas as mulheres daqui, desta vila e de outras vilas, gostariam de tocar nesta banda. Eu sei, mas só se o senhor fizer uma campanha de purificação porque a pureza está dura. Ainda tem muita gente boa por aí. Tem, tem gente boa. Mas boa que nem seu vigário quer, não tem porque ele quer boa demais. Ai, que quer que eu fale mesmo, dragado, português, claro mesmo. Se o senhor não mudar o regime, vai acabar a banda mesmo. Onde é que eu vou buscar tanta velha virgem? Oi, pessoal. De hoje em diante, nós vamos treinar e jogar de camisa nova. Ah, não estou bom não porque eu já quebrei o pau lá no campo. Mas por que que você brigou? Briguei porque faltou um garçom lá no campo e o Antônio se esmou de jogar de cueca. E você conhece a cueca do Antônio? Eu não conheço cueca de homem nenhum. Não? Então vai conhecer. É uma tirinha que não dá pra tapar nada, nada não. Ai, cruzcreta. E o homem queria jogar desse jeito. E você não tem medo? Eu não. Depois que eu rezei a oração do Sete Poder e bebi xixi de viúva sete dias em jejum. Ah, eu fiquei com o corpo fechado. Hoje eu não tenho medo de mais ninguém. Você não tem medo de ninguém? Eu quero ver a hora que o Sr. Libório falar com você a respeito dos ratos. Já vi falar que bicho tem esprito. Quem sabe lá, Sr. Libório, em vez de pegar esprito de gente, pegou de rato. Agora aqui estão pegando tudo em qualquer lugar. Aí eu já estou sentindo um negócio aqui também. O negócio não dá pra falar. Olha, tem um homem morrendo apogado lá, gente. Ai, filhos de maria. O moço. Oi, se você não tirar a bunda dele de dentro da água, você vai secar o rio. E seu filho joga futebol? Não, esse aí já está perdido. Se ele seguisse os meus conselhos, hoje ele estava bem na vida. Mas o diabo quer ser médico. Muito bem. Muito bem os coletes. Muito bem porque se ele fosse jogador de futebol, ele devia ter um centroavante. Já estava enchendo o canecão de ganhar dinheiro. E ajudava a família, né? Bom, mas isso não interessa. O diabo já está perdido mesmo. Tamanho. Perdido. Quando podia estar ganhando dinheiro, eu feito centroavante. Na cara da besta. Ano burro. Você está ficando louco, de arroba? Com tanta parte de mulher na terra, você queimou a mulher desse jeito? Olha, Nassão. Como é que vai, seu pinto? Ah, não está bom, não. Só quer estar deitado. O que é isso, seu pinto? Precisa coragem. Não é mais aquele seu pinto que levantava às quatro horas da madrugada para fazer café. De tanto rezar e pedir para Deus, seu pinto hoje levantou. Mas já está querendo ir para casa para deitar outra vez. O doutor fala que gente de idade, quando deita, não levanta mais. E eu fico tão contente quando ele está caminhando. Por que a senhora não dá pão com medo da beia para ele? Ah, já dei, já dei. Mas foi bom, meu. Comprei cinquenta cruzeiros de pão. Ele nem chegou a comer tudo, até endureceu. Ah, endurece mesmo. Então, e eu tive que deixar tudo fora. Mas tem que comprar mesmo. Compra de pouco e vai dando todo dia para ele. Ah, bom. Vamos embora. Eu não aguento mais. Tá bom, tá bom. Então em pé, seu Raimundo. Tá. Por exemplo, o senhor, o senhor trabalha demais. Por exemplo, a máquina para para lubrificar. Ah. A máquina para para resfriar. Escuta aqui, você está pensando que eu sou máquina e que eu estou precisando de lubrificação? Eu não estou precisando nem de resfriamento também, não. Ah, o senhor não entendeu. Não é nada disso. Eu quero dizer que o senhor trabalha demais e que está na hora de o senhor descansar. Por exemplo, o senhor precisa passear, viver a vida, conhecer novos horizontes. Novos horizontes eu não conheço, mas meu pai conheceu. Por exemplo, o senhor conhece o Rio de Janeiro? Não, conheço o Rio de Tietê que passa lá embaixo. Você sabe que a Carmen é apaixonada por você, Zanotto. Todo mundo no colégio sabe dessa paixão, Zanotto. Ah, larga a mão de bobagem. Então eu não reconheço, não olho no espelho. Eu sei que eu sou feio. Como é que eu vou... Mas o que é isso, Zanotto? Você é o nosso marlombrando? Marlombrando do colégio? Fica falando marlombrando aí, fica. Por que? Você sabe que se ofende, hein? Eu não me ofendo, mas o marlombrando é capaz de não gostar. Deixa eu ver. Toma, Nardino! Ele é um homem que nos ha roubado, nos ha engañado. Eu vou atrás dele. Ô, bobo, você não vê que você tá a pé e ele tá a cavalo? Como é que foi o negócio? Estuve allá, hablé com a doinha de la casa, e ela me ha dicho que não é la madre. Esse sujeito descarado se ha llevado nuestro dinero. Que foi que ele falou? Estuve allá y hablé con la doinha de la casa, y ella me ha dicho que no es madre del sujeito que se llevó nuestro dinero, ¿entendió? Numa hora dessa, só fica falando besteira, é? Você quer que eu explique quando também não tá entendendo? Gente sem vergonha, aqui não falto, homem. Quanto é que eu devo? Duzentos morais. Tá. O senhor é outro ladrão, também. Essa, essa é a casa de minha mãe. Isso aí não é casa, mulher. É quem, então? Isso é uma geladeira. Meu sabiá, aqui morria duro. Nós não podemos perder tempo. Nós vamos pegar o avião em São Paulo. Avião? Eu? Eu não. Mas por quê? Porque uma vez caiu lá no quintal de casa, esse patifogo não sobrou nem arma de mosquito. Ora, Chico, aquilo foi descuido do aviador. E eu sei lá se o aviador vai descuidar comigo também. Não vai acontecer nada. É, sim, eu tenho certeza que não acontecerá nada. Mas, gente, eu não andei nem de charrete, eu não vou entrar nesse... Eu não entro nada, de avião não vou. Mas o importante é chegar no Rio sem demora. De avião não vou. É muito raro um avião cair. O mais raro é eu entrar dentro dele. Olha, gente, você quer saber de uma coisa? De avião eu não vou. Está vendo? Até que está bom, né? Se é bom nada, eu vou saltar agora mesmo. Fica quieto aí, ô. O que fica? Eu quero saltar, ué. Fica quieto aí. Ô, moça, manda parar esse negócio que eu quero saltar. O senhor está passando bem? Não, senhora, eu estou passando muito mal. Um momento, eu vou trazer um cafezinho para o senhor. Eu não quero café nenhum. Eu quero que esse negócio pare para descer. Agora não pode parar. Se parar, cai. Ah, então não para, não. Manda seguir. E que não pare nunca mais. Por quê? Por que eu fui salvar o trem? Por que eu não deixei aquele povo cair no buraco? Buraco? Você quer jogar buraco? Buraco foi esse que eu me medi. Eu vivia tão longe. Nem bem saímos de um avião, já entramos no outro. Não é avião, é um elevador. Ai, ai, vai me dar um negócio. Vai me dar um negócio. Eu vou cair. Eu vou cair, vou. Eu estou sursindo que eu vou cair. Não vou resistir a esta separação. A senhora Neno foi agurpada. Se me compreendesse, nós podíamos ter amizade a vida inteira. Pabllo Saman, por isso chorei e pensei a noite inteira. Está vendo a diferença? Eu não pude pensar. Eu deitei na cama, fiz uma força para chorar, mas não chorei. Deitei e já ronquei que nem um corpo. Não posso mais sair à rua. A minha vida terminou. Dona, pelo amor de Deus, dona, não sei o que fazer. Se a senhora souber, fale que eu faço. Melhor é a gente morrer. Toma este veneno. Não, capaz. Assim morreremos. Não, não. E no céu, começará a nossa felicidade. Nada disso. Eu não posso morrer, dona filha. Espera lá. Eu não posso morrer. Eu tenho meu filho para cuidar. Como eu vou beber isso? Não. Por sua causa, eu vou morrer. Espera lá. Por minha causa, não. Você está bebendo porque quer, hein? Não vai morrer. Está vendo que quer morrer, mas não mora. Não bebeu nem a metade. Isso aí a dose é certa. Beba tudo. Ah, meu Deus. Agora, beba o seu. Você, agora que entortou o penico. Eu não vou beber. Não, não vou beber, não. Não tem perigo. Está docinho. Não, não é. Está docinho. Então beba os dois. Jota, eu vou morrer, Jota. Mas a senhora não estava querendo. Eu vou morrer, Jota. Foi morrer. Eu não quero ver. Eu vou morrer, Jota. Eu vou embora porque eu não posso ver a gente sofrer. Amanhã eu volto o dia inteiro. Jota, 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 Jota. Bernardino, estou aqui. Bernardino, estás a penar. Não, portugueses. Agora que eu estou contente e que eu vim para ficar junto com a minha família. Bernardino, volta para onde vier. O quê? Voltar para cadeia outra vez? Bernardino, tu estás morto. Deixa a tua mulher, Bernardino. Ela pertence a este mundo. O quê? Você larga de falar da minha mulher, portugueses. Não fala besteira que eu te quebro a cara. Está escutando? Bernardino, espírito, são sombras. E sombras não quebram a cara de ninguém. Português, não faça eu ficar nervoso, português. Não doeu, irmão. Não doeu, desgraçado. Aí outro. Bernardino, abra as tuas asas e volta para o céu. Vai com esse charuto finido para lá que eu vou quebrar a garrafa agora, português. Não me atormenta, português. Oh, cavalos do chumaré, cavalgar em busca desta alma penada e fazer com que ela encontre o caminho da luz. Português, vai procurar um doutor português, pelo amor de Deus. Você enlouqueceu, português. Bernardino. Não, português. Quem está com medo assim agora sou eu. Bernardino. Não. Volta, volta para o céu. Vai me desculpar. Ah, mas afinal, quem é você, hein? Sou seu anjo da guarda. Você é anjo ou é anjo? Anjo não tem certo. Ué, como é que está cheio de anjinho lá no céu? Nós temos harto, hein? Se escorregar e cair lá embaixo, nós morre. Está muito longe ainda? Não. Nós devia ter vindo de bicicleta. Não dá nem para ver quem está lá embaixo, olha. Chegamos. Puxa, até que enfim, hein? Lá na terra tem gente que quer vir para o céu, se soubesse como é longe. Lá na terra tem gente que quer vir para o céu. É com o negócio desse que você anda namorando? É, sim, senhor. O material assim por fora parece de segunda. Mas eu garanto que... Cala a boca! Está bem, seu desodorado. Honorato. Honorato. Dá para o senhor virar esse negócio para lá um pouco. Cala a boca! Eu estava só. Não estava coisa nenhuma. Dá um grito tanto assim, papai. Cuidado com o seu coração. Liga o médico disso. E vocês cala a boca também. Quem fala aqui sou eu. Quais são as suas intenções com a minha filha? É que eu... Honestas ou desonestas? Por quê? Pode escolher? Vamos deixar de brincadeira, hein? O senhor pensa que nós temos vontade de votar? Nós não temos vontade de votar, não. É que é obrigado. Agora, só o governo falando assim. Não é obrigado votar. Ah, nós faz um feriadão e vai pescar. Pode ser. Pode ser, não. Nós está desiludado para esses candidatos. Antes da eleição, lava até a nossa cueca. Depois, a gente precisa do danado. A gente chega lá, vem aquela tarde de secretário e fala que ele está de reunião. Reuniou? Essa conversa de reunião é uma mentira que, olha, já... Não adianta insistir porque eu não vou pecar. Eu sou puro. Não adianta insistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanhã prepare um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Pode ir.